O Lindo Dia Pelas inaturais Escaras tropicais Pelas inaturais Fuga, nega, fuga, nega, faz assim que a bunda Não tenho nada, mas eu posso até me endividar Põe na conta teu cheiro, grande amigo que eu tenho Mora aqui no navio, tava aqui, você não viu? Me jogaram na lagoa, todo mundo percebeu Mas os caras do lagoa são tudo amigo meu Ligo cê pra cobrar a tua casa do Tadeu Alô? Qual é Tadeu? Qual é Tadeu? Escaras tropicais Pelas inaturais Escaras tropicais Pelas inaturais Vá chorão Faz sabor O Gato Gói Solta o beijador Eh, come on O que é isso? O que é isso?